E... foi? Aê, caralho, viado! No último vídeo que eu fiz, o Nautilus Vagabundo falou Shark, match of fucking Jax Mano, vocês pediram Tá aí o Jax E o que eu falei pra essa mulher? Eu já falei pra ela, me ajuda e faz eu Matar essa porra desse golem Sem gastar o smite, tá ligado? E eu não vou gastar o smite, tá vendo? Gastei o smite? Não. Por quê? Porque agora eu vou direto no head deles E quando você faz essa estratégia Essa estratégia se chama estratégia do head morto Se você consegue fazer essa estratégia Sabe o que acontece? Ou você Leva o first blood, que também é Muito usual de você tentar invadir A jungle do cara e se fuder Ou você rouba o head do cara Um dos dois, mano, um dos dois E vamos ver qual que vai ser agora Se eu vou levar o first blood, eu só vou Me fuder igual um animal, tá ligado? Você vai atacando e vai recuando Atacando e recuando Atacando e recuando Atacando e recuando Levando o head do cara pro Ah, pra longe da porra do Da visão do cara Rouba e vai embora, tá ligado? Aí você vai embora E aqui, o que que você faz? Ah lá, o Amumu já veio Viu que não tinha head E chorou Ah, nossa Ele gastou o smite no Minion menor E agora você volta pra base Que é o que eu vou fazer agora Ah, e por que você volta pra base? Você espera um segundinho aqui Aqui, compra uma bota E já vai fazer direto o seu head Pro Amumu não tentar fazer, né? Ó, o Amumu tá aqui Ó, o Amumu vai gancar o top Recua, filha Porque agora eu já fui Já peguei o head dele E vou pegar o meu head, tá ligado? E depois aí eu já começo A gancar O early game do Jax não é bom O Jax é horrível sem item Vê se eu tenho item Não tenho item Eu tenho a porta de uma bota Ou seja, eu tô horrível, tá ligado? Mas tá tranquilo Tô fazendo a jungle aqui Já que não tem muito como gancar Todas as lanes estão avançadas Eu vou gancar o quê? Eu não vou gancar nada Então eu vou só avançar minha lane aqui E vou gancar esse Iassu Vai, vai Eu só quero que Iassu pule nela Assim que Iassu pular nela Eu mato ele Foi Ah, stunei Quando eu stunei ele flashou Mas já é Já valeu o flash Agora eu vou voltar aqui E vou fazer os lobos Eu tenho que sempre aproveitar Que eu tô com o double buff Pra fazer a jungle, né? Já que eu não gasto money Blá, 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 blá E sempre você ou por quê com o Jax? Porque vai diminuir o cooldown Vai fazer com que aumente sua mobilidade Porque tem menos cooldown E também Não avança E também vai fazer com que Aumente muito o dano que você dá Eu não faria isso Ela fez, tá ligado? Ela pegou o FB Mas ela vai morrer Morreu Tá ligado? Ah, a parte boa é que ela pegou o Fast Blood Eu acho que valeu a pena até E a melhor parte é que eu vou avançar a lane dela Avançando a lane dela O... Esse loot vai perder mais farm ainda Nossa, errei o last hit E daqui eu já vou botar a base mesmo Então eu posso gastar a minha mana toda Que eu quiser Nossa O bot lane se fodeu Vai, vai, vai Que tu mata, vai que tu mata Boa, agora corre Corre, mongol Tá indo pra onde? Ah, ela tá dançando em volta dos minions Consegui ainda chegar nele e matar Tá ligado? Só que esse daqui eu não mato não Sem Red Não tem como Mas matei um pelo menos Gastei o meu Flash Mas matei Vou fazer aqui agora Os Golems Na real eu tenho que pegar o meu Blue Vou lá pegar o meu Blue Nossa Nossa Ela se matou à toa Tá ligado Eu tive que lutar Pra acabar não morrendo Porque eu fiquei com medo dele me matar Nossa Solado lindo Viu? Isso é por causa do Fast Blood Que ela conseguiu pegar Que aí ela vai snowballar Agora pra caralho Provavelmente o Mumu vai gankar bot É o top, né? Óbvio Soltei essas lane pra gankar shark Idiota do caralho Vocês viram a cagada que eu falei agora? Soltei a porra de um cocô Sai a mão do Obama Da minha boca agora Que merda que eu falei Agora esse assunto é muito forte Eu vou ter que ficar acampando a lane dele Mata, mata Ah, fuck E o... A Mumu já tava de head, viu? Então ele pegou o head dele Falei pro meu time vir aqui no Dragon Já que o mid e o jungle dele Estava sem vida Porra, eu errei smite, mano Bug do smite de novo, cara Não errei não, cara Foi o bug da Karma Como vocês sabem A Karma foi criada junto com o Draven O mesmo diretor de criação Foi das duas pessoas ao mesmo tempo E o bug deles continua Sempre que a Karma tá nível 6 E ela não terminou O spell tiff fucking edge Acontece isso, mano Nossa, era pra eu ter dado pra mulher Eu não odeio Acontece isso Ela automaticamente rouba a porra do Dragon Tá ligado? Eu... Porra, eu odeio esse tipo de bug, mano Na moral O Riot Eu sei que vocês vão ver esse vídeo Arrumam bug, cara Não gosto mais de housemite, cara Não, não que eu erro Eu não erro, não Ah, morreu os dois, cara Ataca Boa Agora taca, taca, taca Que tu mata Nossa, se ela matar ainda Eu vou ficar muito puta Nossa, ela matou os dois Holy fuck Que porra, se qual é o nick dela É HP Gunner fucking Z Moleque, adiciona ela, moleque Essa garota joga muito Vocês viram isso? Ah, filha da puta Fez eu gastar o smite à toa O smite não É o meu flash, mano Torre Foi dar um danozinho nele Caralho Como que essa torre Tá me atacando ainda? Melhor coisa de você pegar um Jax Que é um Hyper Carry É porque ele é um fucking Hyper Carry O que que isso quer dizer? Olha a porra da torre deles, mano Leva a torre muito rápido Deu nível 8 Tô levando a torre rápido assim Tá ligado? É muita coisa É muita coisa Isso vai dar ruim Tá, volta Volta Olha isso Morreu todo mundo Catarina vai fazer um estouro Quer ver? Moleque, esse cara joga muito de MF What the hell Olha isso Nem morreu ainda E aí E aí E aí E aí Eu lutei, mano, eu lutei e fui pra cima Ah, tô tancando Tô tancando Tanquei tudo que eu pude Tanquei tudo que pude e meu time matou Pelo menos isso Meu Deus do céu Agora vamos fazer um dragon Caralho, mano, eu vou ultar base Moleque, a gente vai ultar aqui Porque tem uma ward, tá ligado Ai, caralho, que porra é essa Ih, caralho Vou sair daqui, senão vai dar ruim Vou fazer uns wraithão aqui, vou voltar base E cara, com o jack você precisa fazer sempre Eles vão pegar o dragon, tá ligado Eu não posso voltar Fazer o wraith não, porque Vou ganhar pouca grana, o custo de eu ficar Muito tempo off enquanto o dragon tá vivo Tá ligado, vocês tem que ver esse tipo de coisa E como eu tava falando Eu tenho que fazer esse item, moleque Esse item é muito roubado, e já vou fazer logo A hackstack, que se foda a porra toda Se tem muito roubado, dá um slow à distância Nossa, é muito a pena, no hackstack é muito bom Fazer essa porra E na real, era pra eu fazer uma Trinity Force Que é OP também, tá ligado Só que eu quero ter um slowzinho Então eu vou fazer esse item logo E eu também preciso de um sustain Trinity não dá sustain Nossa, é, lutou O cara, full life Isso é mal bad Nossa, ele me usou exausto Levar logo essa torre Leva a torre, cara Ó, UTEI Porque eu sei que eu vou tankar a torre Aí, dei um slow Usei o slow da hackstack Que não é hackstack ainda E que se foda, matamos todo mundo 2 barra 0 barra 4 Viado, é assim que se mata, viado Tanquei pra caralho a torre E dei um dano médio Porque muito dano eu não dou ainda Já que eu sou um inútil Mas eu vou fazer agora o dragon, tá ligado E vai ser tranquilão pra gente Nossa, morreu Ele vai matar todo mundo Ah, esse cara matando todo mundo E azul vai ficar forte, tá ligado E azul ficando forte é fudeu Fudeu Se o azul vier pra cá vai dar muito ruim Eu não tenho slides Moleque, vai dar uma TF agora? Absurda Vou atacar o azul Porque ele é o mais forte Caralho, não morreu o azul, cara Que raiva Ah, morri, fuck Mas ela matou o azul Só que ela vai morrer Que bad, cara O que que faltou aqui? Foi uma luta de igual pra igual? Foi? Como é que a gente perdeu a luta de igual pra igual Se a gente tá mais forte? Que porra é essa? Pelo menos eu terminei minha hackstack, tá ligado Então eu tô tranquilo Ih, vai dar ruim Deu ruim Sempre alguém é pego fora de posição Pra dar ruim na TF Mas a Riven tá vindo lutada Então eu vou Ih, deu ruim pra mim Matei alguém Ah, sobrevivei Ah, eu pulei muito errado na Ward Vocês viram isso? What the fuck Mas eu sobrevivi É isso que importa Filho da puta, mano Ele entrou na fog Se ele não tiver sentado na fog Eu acho que eu tinha matado ele Vai, ataca, cara Você vai morrer, what the fuck Era óbvio que ela ia morrer Mas atacava Tentava matar alguém Antes de morrer, tá ligado Nossa, esse azul vai ser Jesus Cristo Eu vou fazer arma Se eu não fizer arma Esse azul vai snobolar muito Eu vou fazer arma Cat não tem nem dano Essa piranha Mano, para de discutir vocês aí Galera Na moral Vou mandar um recado aí Pra quem tá vendo esse vídeo Tá ligado? Quando tu tiver jogando sua partida Se tiver um cara muito ruim Mas um cara muito ruim Você não discute com ele Você vai chegar pro cara E vai falar Mano Você é muito ruim E aí você vai parar de discutir com ele Só isso Você só vai falar que o cara é muito ruim Tá ligado? Tipo eu aqui, ó Como eu sou ruim Eu sou ruim, mano Nossa, isso vai dar muito ruim Me ajuda, Reven What the fuck, Reven Me ajuda, Reven Me ajuda Ah, cara Eu morri Não consegui matar a Jeans Pelo menos a gente levou a torre Faz a estratégia que eu queria Fudeu, galera Perdemos essa partida Perdemos Os caras têm uma Jeans muito ruim Mas o azul tá carregando o jogo, cara E o azul deles tá muito forte O meu time é assim, ó Só é se pego fora de posição Só isso Morre, desgraçado Vocês acham que eu não vou pra cima, né? Vocês acham que eu não vou pra cima, né? Eu vou pra cima e eu vou com tudo Que se foda Que se foda Mato todo mundo Falei que ia pra cima e que se foda Moleque, eu vou continuar levando aqui Porque eu tô sem vida Não, Catarina Não faz isso comigo, não, Catarina Ai, 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 ai Ai, de novo o time sendo pego fora de posição Caralho, o nego não entende Que o pessoal lá É, eu vou... Não, 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 mano Os caras não entendem Ai, vou aparecer aqui, ó Só pra eles acharem que eu sou do mal Viram? Eu sou mó cuzão, tá ligado? Mas eu apareço pra eles acharem que eu era forte, tá ligado? Tem três ali Ah, deu ruim Deu ruim Deu ruim Consegui fugir? Consegui Ah, meu double buff está intacto, seus otários Deu ruim, mas o meu double buff está intacto Porque eu não morri Deu ruim, mas deu bom no final Sempre que dá ruim, no final dá bom Nossa, a torre do mid não caiu, mas vai cair agora Porque eu tô sem vida, não tem como proteger, tá ligado? Moleque, isso vai dar muito ruim eu sem vida Boa, filha da puta A karma vai ser puxada, olha só Viu? Falei Vamos, vamos, vai lutar Saber Eu vou pra cima e que se foda Eu vou pra cima e que se foda Morri Ah, pelo menos eu fui pra cima Ataquei um pouquinho de torre Vai, time Meu time ganhou Meu time ganhou Meu time ganhou Nossa, errou o time Ah, foi dois contra dois Só que o time dele está recuando e tal Então posso garantir que Nossa, eu não usei o Ronduin Meu Deus Eu não usei o Ronduin Eu sou o pior jogador desse jogo Como que eu não uso o Ronduin, mano? Caralho Eu não acredito que eu não usei o Ronduin Eu entrei em depressão total agora Total Total Totalis Totalis depression Ah lá, de novo o nego sendo puxado por esse Blitz Caralho Galera, quantas vezes eu fui puxado pelo Blitz nesse jogo? I don't think so Acho que nenhuma Pô, como o nego fica sendo puxado? Como o nego consegue tanto? Agora eles desvombaram Sabe o que a gente pode fazer? Nada Gente, ele não pode fazer nada Nada Eu vou tentar mitar, viado Eu vou tentar roubar essa porra Vamos rever Eu e tu Será que vai dar tempo? Vai Moleque, eu vou lutar E vou ir pra cima, mano Mas não vou ir pra cima normal, não Eu vou ir pra cima muito puto Moleque Daqui a pouco Eu falei que ia ir pra cima, mano Deu bom Deu bom pra gente Falei que ia pra cima e ia dar bom Deu bom, mano Ace, mano Ace, mano Nós demos um ace, cara Esse jogo tava perdendo Vocês viram que a gente tava ganhando pra caralho Depois a gente tava perdendo pra caralho Depois a gente tava ganhando e perdendo E agora a gente tava perdendo Mas a gente ganhou, moleque Cês viram isso, moleque Cês viram isso nesse jogo Graças a Deus Mas a gente vai levar esse inibidor E vamos levar o outro inibidor também Tá, e agora a gente vai voltar a base Pegar o blue deles e tal Tranquilex Tô chamando meu time pro Baron, mano Só que meu time tem que vir Se meu time não vir De que adianta chamar pro Baron Se meu time não vier Eu acho que não adianta muita coisa Eles surrenderam WTF Antes do Baron Ah, galera Eu ia fazer o Baron E invadir a base deles Ah, mó vacilo Bom, deixa o seu like Seu favorito Se você gostou Like seu favorito E isso aí Vocês pediram um vídeo de likes E eu trouxe E até a próxima